Música 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 Hi, my spies! Welcome back to my channel! So for today's video We will do A Hairdose And a beautiful Regress And a beautiful David salon AND Pretty후, like different So first, we have to blow Our hair O seu cabelo vai dar mais rápido e vai dar mais volume, e vai dar muito tempo com o cabelo, e vai dar muito tempo com o cabelo. E o cabelo de cabelo, faz o cabelo maior, então vamos fazer isso antes de fazer a cabelo, ok? Olha só, está bem só, mas o cabelo também pode ser o cabelo, mas depois são as pessoas, ela vai dar mais bonito, mas em meu caso, eu preciso usar algodão para fazer a mais bonita. As pessoas que se esqueçam de incluir, antes de fazer isso, você tem que aplicar um protetor para evitar que as mesmas comas do que você está fazendo. Uma das técnicas para fazer o seu cabelo é fazer uma secção do seu cabelo, mais mais secção do seu cabelo. As pessoas com os cabelos de cabelo, podem dividir essa secção do seu cabelo ou dividir em 2 a 4 secções, mas as pessoas com os cabelos de cabelo, podem precisar mais mais. Clic todos os cabelos do seu cabelo, só para uma secção do seu cabelo. Não se esqueça de fazer o cabelo de cabelo, pois isso vai criar um cabelo de cabelo em cima do seu cabelo. Leaving o cabelo em um lugar para o cabelo também pode causar uma coragem. Se derrubar excesses de cabelo de cabelo, open o cabelo e tenta com a maior quantidade de cabelo de cabelo. Os seus amigos, é normal de ver o cabelo de cabelo de cabelo e cabelo de cabelo. O cabelo de cabelo, não é só um cabelo. Isso é só um cabelo de cabelo evaporando. Se você ver muito o cabelo ou brilho de cabelo, movimento mais rápido, se você pode usar o cabelo de cabelo. Se você pode ser um cabelo tão curto ou frio, se você for um pouco de cabelo com algumas tuas de cabelo, antes de jogar de cabelo. As você está se esqueceu. Vou sempre. Please, please excuse my dry entangled hair. Como é o que acontece com você quando você não vai suplicar. Ok. So, suplicar, suplicar também, girl. Mas para mim, isso não é o uso. Porque o uso para mim é mesmo-mesiloc. Mesemesiliteral. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí